O brabo tem nome, tem gás E a flecha tá apontada, tá só chotinho de safado Toma, 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 índia safado Toma, toma, índia safado Índia queda rá xereca Toma, toma, índia safado O brabo tem nome, tem gás E a flecha tá apontada, tá só chotinho de safado E a flecha tá apontada, tá só chotinho de safado E a flecha tá apontada, tá só chotinho de safado Toma, toma, índia safado Toma, toma, índia safado Índia queda rá xereca Toma, toma, índia safado Toma, índia safado Toma, toma, índia safado Toma, toma, índia safado Toma, toma, índia safado